Como criar um NoLightning em casa? Criador Z, te aconselho chamar no Discord ou Tuco Albuquerque ou Fabilians, Fabio Oliva que eles podem te dar uma força e criar um NoLightning em casa e eu já mostrei aqui uma forma de você criar um NoLightning com um tutorial super simples aqui ó, chama Umbrell você pode montar seu próprio servidor em casa num computador velho, numa máquina virtual ou num Raspberry Pi tá aí o link na tela pra você pegar e dar uma olhada lá e você monta seu próprio servidor Lightning, tá? ó, você monta ele num Linux aí que eles pedem, né? pelo menos 600GB de armazenamento e 4GB de RAM e aí você monta super simples e resiliente ultra simples e resiliente e você começa a ter sua autonomia aí além de ajudar a rede do Bitcoin a ajudar a rede da Lightning você ainda exerce sua autonomia real com o Bitcoin rodando o seu próprio NoLightning e aí Fabilians e Tuco Albuquerque podem dar uma força aí lá no Discord a implementar, na implementação porque eles passaram todos os perrengues possíveis e imagináveis fizeram vários tipos de implementações aí em contêiner, o Tuco instalou primeiro o NoBitcoin e depois instalou o Lightning por cima né, configuraram o Umbrella lá direitinho então o Umbrella é uma das melhores ferramentas que tem hoje é... pra facilitar, né? pra facilitar você pode fazer tudo na mão? pode! você pode até compilar o código fonte do Linux do Linux inclusive dele, né? você vai até compilar o código fonte do Bitcoin compilar o código fonte da Lightning e botar tudo pra funcionar na mão você pode fazer mas o Umbrella ele te traz mais recursos uma interface administrativa você instala ele inteiro dando dois comandinhos então facilita a tua vida pra instalar esse NoLight